Ciro, recebi o seu recado. Por que me chamou? Tenho algo importante para lhe falar. Quando me contratou, deixei claro que não deveríamos ter nenhum contato. Eu sei, mas surgiu um fato novo. Um fato novo? Algo que ajude na minha investigação? Não exatamente, Ciro. Rafael, sei que nunca se conformou com a morte da sua primeira mulher. Por isso me contratou. Sim, é um excelente investigador, Ciro. Mas insisto, é arriscado termos contato. Isso pode prejudicar a investigação. Não quer descobrir o assassino da sua primeira mulher? Sim, é o que eu mais quero. Então, devemos ter cuidado. Me empreguei na casa de Dona Agnes graças à sua indicação. Mas suspeitarão se souberem que nós nos vemos e conversamos. Eu sei. Desculpa, mas eu não tive outra alternativa. Você tem razão. Meu maior sonho é descobrir quem matou a Luna. Mas... Mas antes eu preciso descobrir uma outra coisa. Diga. Como sabe, estou prestes a me casar. Mas há um homem que persegue a Serena. Ela... Ela tem uma reação muito forte ao vê-lo. A impressão é de que ele já se conhece, mas ela garante que não. Rafael. Talvez seja apenas um antigo namorado. E não quer que sinta ciúmes. Um antigo namorado não provocaria uma reação tão forte. O que quer que eu faça? Quero que descubra quem ele é. E por que a Serena fica tão nervosa ao vê-lo? Antes de casar, eu preciso descobrir se houve algo entre os dois. Quer que eu descubra se houve um romance e se esse romance continua? Isso. Teme que a Serena não seja quem pensa que é. É. Se ela, por acaso, tem alguma coisa com esse homem, será um golpe muito forte. Eu... Eu nunca mais vou acreditar num sentimento verdadeiro. Ei! Ó! Parece que vem chuva grande. O Rafael ainda não voltou? Não. Mas deve chegar logo, querida. Oxe. Perdeu a viagem, viu? O restaurante só abre amanhã. Eu sei que não está aberto. Eu vim para falar com a Olivia. Ela saiu. Mas não demora, não. A senhora quer esperar? Sente, dona. Se chegue. Fique à vontade, fique. Eu ficaria à vontade se parasse de olhar para as minhas pernas. A senhora estava com fome, não estava? Não era exatamente o fome. Mas como vão. Fornecer leitões para o meu restaurante? Eu experimentei para provar a qualidade. Experimentou? Eu prejuízo, sim. Não diz isso, senhor Vitória. Que as compras que vocês fazem a guiar o novo alento para o círculo de nós. É? Eu penso que o restaurante da senhora vai trazer muitas felicidades, muitas alegrias para todos nós e dona Liz. Agradeço muito, Crispim. Não sobrou um bolinho de milho? Ai, que eu adoro sobremesa. A senhora comeu os últimos farelos com café. Ai. Ai, que eu ia esquecendo. Eu fiz ontem um doce de abóbora. Ai, ficou bom por demais. Eu ainda aguardei um tiquinho para o Crispim. Mas a senhora se preocupou. Ah, Mirna, Mirna. O resto do doce é de eu. Ô, Crispim, seja deseducado com as visitas. Mirna, serve o doce. Não faz cerimônia. Come tudo. Vai. Vai, dois, dois, um. Tá no ponto. Vamos embora. O que é capaz da Olivia? Quer dizer, a dona Olivia ficar até o café da manhã. E, ó, parece que vai chover, hein? Vamos embora.